Assim morre outra vez meu coração O que você disse pra minha filha? Papai! Papai! O que você disse pra minha filha? O que você disse? Vamos subir com Dona Neriman. Temos que conversar. E você aonde vai? Disse que vamos conversar. Por acaso a chamei? Sou tia da Ahu. Isso não me interessa. Fique onde está. Descansa pai, descansa. Mas acorda, tá bom? Não me deixa só. Sabe que tem que acordar. Não pode me deixar sozinha. Prometo que eu nunca mais vou ficar brava. Eu não vou mais te julgar, eu prometo. Pai, você está me ouvindo, né? Eu nunca disse isso, mas eu... Te amo. Tem que montar uma casa pra eles. As meninas ficarão aqui. Ali que mal poderá vir aqui para vê-las. Embora o mais correto seria mandá-las para morar com a mãe em Caiceri. Mas como vocês quiserem. E terão uma babá para o bebê também. Porque a minha filha não vai ficar cuidando do bebê. Neriman, é impressão minha ou ouvi mal? A senhora ouviu bem. A minha filha chegou a esta casa virgem. Virgem, ouviu bem? Ela merece uma cerimônia de casamento. Escute, não me faça perder a paciência. Eu posso amarrar sua filha no seu braço e as duas acabarão em Caiceri, entendeu? Você ouviu? Esse homem que está em coma é um irresponsável. Esse homem nunca pensa em ninguém a não ser nele. Ele só vive o dia. É um ótimo compositor. Faz ótimas músicas. E faz um macarrão com carne delicioso. Eu amo esse homem. Ele é meu pai. Meu pai. E... Eu o amo muito. Tem uma reunião da associação de graduados. Você vai, não é? Mas eu não sou sócia. Te associamos na hora. Tanner, eu sou muito ocupada. Não tenho tempo. Não tomaria tempo. Não estou dizendo pra entrar na diretoria, mas... Tá na hora de ir embora, não tá amor? Claro. Mas como assim? Ainda nem jantaram. Prometemos ao Khan que voltaríamos cedo. Ele está esperando. Papai, cadê o álbum da Bursin? Eu te odeio. Você é o melhor dos homens. Luke, peraí, filha! Filha! Luke, peraí! Tem muita coisa em você que eu não gosto, Xerazade. Então não quer que eu seja autêntica, é isso? Como assim? Vai verificar meu telefone? Por que não coloca uma coleira no meu pescoço? Toma aí. Tem um tal de Adnan te ligando a essa hora da noite. Adnan, meu Deus. Xerazade. Ela morreu. Morreu. Meu amor... O que é que houve? Ai, Xerazade. Minha vida, vamos para o hospital. Vem. Minha vida. Minha vida. Sua bolsa. Xerazade. Minha vida, Columbus. Minha vida, que matou, Lama, que pôr look. Morreu. Minha vida. Minha vida, morreu. Amém. Amém. Bom dia, Julian. Bom dia, Dona Xerazade. Obrigada. Não há de quê. Campanha exemplar da Pinhap. Causou muita alegria a campanha de doação de sangue para o banco de medula... que a empresa fez com a Faculdade de Medicina da Universidade de Istambul. Bom dia. Bom dia. Estamos em paz? Em paz. É. Foi um pouco em cima da hora, mas estão apaixonados. Está bem? Nada de correr. Não acho certo eu continuar morando aqui, Tio Burra. Entendo. Você não gostaria de estar aqui durante o casamento. Tem razão. Vá alguns dias para Caesiri. E assim que terminar essa loucura, você volta, está bem? Como o senhor quiser, Tio Burra. Certo. Vá de avião. E entregue a fatura para a contabilidade. Tá bom. Dê lembranças à sua mãe. Eu dou. E leve isto. Não, não precisa, Tio Burra. Pegue. Pode ser importante. E além disso... A sua mãe pode estar precisando. Compre alguma coisa para ela. Obrigado, Tio Burra. Tio Burra. Tio Burra. Tio Burra. Tio Burra. Tio Burra. Você não pega! Pνε considering. Tio Verão. Tio causado� coincidThey gener para no caso a Emma Estupor. E quando vão me maquiar? É cedo, noiva nova, maquiagem, vamos colocar o cinto Que bonito Como eu estou? Ah, você ficou muito bonita, não é, cunhado? Sim, depois eu venho Nemete A limonada já está pronta? Está pronta, dona Nadide Entendo que não quiseram festa, mas pelo menos deveriam ter música, não é? Está parecendo um velório? É como se casasse com uma viúva Ah, quem liga para a festa? A menina será nora do Zevilha Oglu De que adianta ser nora desse velho pão duro? Ali, que é mal? Vem cá Sim, pai O homem do cartório não encontra a casa Vá buscá-lo É claro, papai Sabe onde ele está? Ah, não sei não Ele está esperando-o na esquina da rouba Chesney Tá, papai O que estão fazendo, meus amores? Estamos dando leite para o nosso irmão, vovó Ah, eu vim exatamente fazer isso Ele está tomando direitinho? Está tomando a mamadeira inteira Toma, toma, bebê Queridas, vocês não vão descer? Não Que linda Por que não me contou sobre a campanha? Não contamos para ninguém Você também doou sangue? Claro, fui o primeiro Te amo muito, Honor Eu também te amo Como a gente vai contar para o Kahan sobre a Eixin? Não sei Bem-vindo Olá Quem chegou, filha? O oficial do registro civil, seu burro Ah, chegou Bem-vindo, senhor Olá Bem-vindo Onde está Aliquemal? Não sei Esperei o senhor Aliquemal mais de uma hora Como não chegava, tive que perguntar E aí me explicaram como chegar Meu Deus Onde será que ele está? Entre, por favor Icey, acompanhe o cavalheiro O número chamado está desligado ou fora da área de serviço Onde você se meteu, Aliquemal? Onde está? O número chamado está desligado ou fora da área de serviço O número chamado está desligado ou fora da área de serviço Não atende? Não tem sinal Por que não atenderia? Será que não quer fugir de você? Está louca Não vai fugir Bom, faz duas horas que saiu e ainda não apareceu Aconteceu alguma coisa? Desculpe, senhor Burhan Tenho outro casamento que tenho que ir Está bem, senhor Tudo bem O motorista vai levá-lo ao outro casamento Obrigada por ter vindo Desculpe o encontro Não se preocupe, senhora Até logo Boa tarde O juiz está indo embora Parece que o casamento não vai acontecer Está indo? Como assim? A rua espera A rua onde vai? A rua, calma Uma coisa é um casamento simples, mas isso já é demais Humilhante, eu diria E agora? Calma Por que o juiz de paz foi embora? E o que ele ia fazer? Ficou esperando um bom tempo Mas o noivo não apareceu Papai, onde está o Ali Kemal? Porque ele não chegou ainda Será que aconteceu alguma coisa com ele? Por favor, alguém fala alguma coisa Não sabemos Ele vai chegar a qualquer momento Vá para o seu quarto Vamos E ninguém vai fazer nada? Liguem para o Ali Kemal Encontrem ele Hoje eu me caso de qualquer jeito Ahu Vá para o seu quarto Mas, mamãe Suba agora Nadine, o que foi? Houve alguma coisa? Pelo amor de Deus Onde está Ali Kemal? O juiz já foi embora Como vai ser realizado o casamento? Que falta de respeito Sentem-se Não se preocupem Com certeza aconteceu alguma coisa Já vamos saber Não se preocupe, então Burhan O que significa isso? E está falando do quê? Dursun, calma Está tudo bem Espere Sente-se um pouco O Sr. Burhan Evi-lhe-a-Uglu Ia receber nossa filha Mas olha só o que aconteceu Dursun Por favor, fique calado Por que vou me calar, minha irmã? Eu não vou ficar assim Dursun Onde você está, Liguemal? O que fez desta vez? O que aconteceu? Não aconteceu nada Como assim nada? Uma garota tão jovem Vai se casar com um homem Que já tem filhos? Olha aqui Eu sou o pai dela E jamais gostei dessa ideia absurda E se não é o momento Para falar sobre isso, Dursun Onde você está, Liguemal? Volte para casa Eu não vou, pai Não entendi Falei que não vou Eu não quero saber de bobagem Estou mandando você ver Os convidados estão aqui Esperando você Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer Não vou casar O quê? Você ficou louco, Liguemal? Como assim não vai casar? Está bem Eu cometi um erro grave Mas se eu me casar, pai Vai ser mais grave ainda Pare de bobagens, Liguemal Deveria ter pensado nisso Antes de se meter na câmara Liguemal Por favor, me conte O que está acontecendo com a Liguemal, Burran? Ele não quer casar O quê? Aquele idiota está chorando Ele diz que se casar será pior Como você vai explicar isso? Ele nos colocou nessa situação E agora se arrependeu? Ah, é? Então explique isso para o seu filho O que vamos dizer agora para os convidados? Por favor, temos que achar uma solução, Burran Vamos ser motivo de riso em toda a caisseria E como não vão dar risada Se nosso filho é um palhaço? Essa foi mais uma das deles Se tiverem que rir, queriam Isso porque nós não conseguimos explicar O quarto filho dele O que aconteceu? A rua onde está Liguemal? Já vai chegar O juiz já foi embora O que vai fazer? Ele vai voltar E vocês duas? O que estão olhando? Tá bom, eu não falei nada Infâmia Isso é uma infâmia Isso não pode ser Vou falar com o Burran Durson, cale-se Pelo amor de Deus Durson, não jogue mais lenha na fogueira Que lenha? Que tipo de casamento é esse? O que você quer? Que eu beije os pés do Burran Para que ele aceite nossa filha como nós? Está bem, mas calma Está um caos lá dentro E agora? Como vamos olhar para eles E dizer que a Liguemal não quer mais se casar? Nadide Eu acho que nisso aí ficaríamos quites Está bem, nosso filho tem culpa Mas ela também é culpada ou não? Se essa mulher tivesse um pouco de honra e orgulho Não teria se metido com um homem que tem filho Eles deveriam sentir vergonha Não eu Toma, toma Durson, por favor, se acalme Não crie mais problemas O que foi? Eles não estavam tão apaixonados? Novidade, Burran Tomara não tenha acontecido nada A Liguemal não virá esta noite Surgiu um assunto muito importante Vamos precisar adiar Importante? O que pode ser mais importante? Não insista, Durson Aconteceu um imprevisto Filha, prepare a mesa que vamos comer Espera, Burran Como assim comer? Primeiro me explique Olhe para mim Primeiro controle suas palavras e suas mãos, Durson Se esqueceu onde está, pode ir embora Durson, venha, sente-se O que há com você? Já desistimos da festa Dissemos que bastava o casamento civil Porque estavam apaixonados E agora ele vem com essa história de algo importante Eu não vou me calar Eu não vou aceitar isso, Burran Não vou aceitar esta humilhação Só para que minha filha seja nora dos Evilha Oglu Portanto, escute aqui Você pode ser um Evilha Oglu Mas eu sou o pai dela Ela é minha filha querida Apaixonados o quê? Querido, o quê? É melhor para você que eu não fale Se eu abrir a boca Você não vai gostar nem um pouco Ai, eu vou desmaiar Por favor, pare Fique calma Eu vou pegar um copo d'água Calma, minha irmã Diga Vocês estão recebendo nossa filha por obrigação? Está dizendo que esse é um casamento forçado? Burran, me responda Eu não tenho nada para responder Eu só faço o que deve ser feito Por que é que você não pergunta para a mãe da noiva? Você não contou o que sua filha fez? O quê? Meu Deus Eu vou ficar louco Eles se apaixonaram? Foi apenas isso O que quer dizer com eles se apaixonaram? Dursun, eles têm que se casar Onde está essa garota? Onde está essa garota? Dursun! Onde ela está? Eu vou matá-la Eu vou matá-la Dursun, Dursun, espera Eu vou matá-la Eu vou matá-la Me solta, mulher Me solta Me solta A Ru vai ter que me explicar Ela vai ver Não, a minha filha não tem culpa nenhuma É a Lick é mal quem tem que dar explicações Mas como não? Como não? Se sua filha não quisesse, isso não estaria acontecendo Dursun, Dursun, por favor Me deixa Ela vai ver o que é bom Dursun, vem aqui Dursun, não Por favor, mantenha O que você fez? O que você fez? Você não se envergonhou? Fuja Eu vou te castigar Eu vou te dar um castigo Eu sou o pai dela Eu não fiz nada Basta, Dursun Estou te pedindo Não faça isso Levanta, levanta daí Basta Eu falei basta, Dursun Estamos afundados A sem-fame até o pescoço Já é uma vergonha pra nós Ela vai voltar comigo, Mura Ela vai voltar Mesmo que eu a possuí Você não vai levar a lugar algum Quem você acha que é pra levá-la assim? Saia Fora Saia Preparei as coisas e vamos Dursun Dursun Não faça nenhuma loucura Dursun Por favor, se acalme Onde você vai? Não continue O noivo fugiu Entenda que ele desapareceu E você vai ficar nessa casa Peguem as coisas Nós já vamos E como isso vai ficar? Que vergonha Que vergonha O que vai acontecer com a rua, Dursun? Pelo amor de Deus, vamos Ela que morra Ela que morra Ela que morra Vamos embora, por favor Vamos embora Quer que eu limpo e se fia? Não, obrigado Não, obrigado Não, obrigado Não, obrigado Xerazade 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 Eu faço você se sentir mal Às vezes Também te faço se sentir mal Às vezes Mas eu sei que você me ama, Honor E eu também te amo Tome seu remédio, seu Buran Obrigado 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 O que minhas netas estão fazendo, Nimete? Estão dormindo Eu acabei de olhar E a Rua O que está fazendo? O que é que nós vamos fazer, Buran? Não temos o que fazer É só esperar Ai, Aliquemal Quantos problemas Já não temos mais cara Para sair na rua O que é isso? Não tem nada de mais Não me faça ficar bravo A esta hora Quem sabe as coisas Que vão dizer na cidade, Buran? E o que vão dizer? Que a filha dele Era uma sem vergonha Uma imoral O pai tem mais honra Que todos eles Pegou todo mundo E levou embora Ai, vão dizer Que enganou a Rua Que se deitou na cama dela E que depois De fazer o que queria Ele a abandonou Você acha mesmo? A Rua é adulta Não é uma menininha De 15 anos Essa é verdade E o que nós vamos dizer Para a Rua Essa moça Não para de chorar É melhor que você fale com ela E explique tudo Diga que ele que mal vai voltar E que aí Eles vão poder casar E que ela pare De fazer todo esse escândalo Mamãe Mamãe Calma, filho Ainda não sou sua mãe Já foi o suficiente Você já chorou demais Acalme-se um pouco Como ele pôde, mamãe? Como pôde me largar? Como um homem Vai me deixar largada Depois de me desonrar? Ninguém te deixou largada Não diga isso A Likimau acabou de se divorciar Deve estar assustado De se casar de novo É melhor deixar ele descansar Alguns dias Faremos o casamento Quando ele voltar Você precisa ter paciência, filha Eu analisei cuidadosamente O contrato de sociedade Que me mandou Mas há detalhes Que tem que ser revistos Claro, como não? Os detalhes fazem a diferença Como o senhor sabe O projeto é da Biniap A TSC é a empresa encarregada da construção Portanto, as porcentagens do projeto de aplicação Tem que ser de 70 a 30% em favor da Biniap Sempre trabalhamos meio a meio nesse tipo de projeto, senhor Honor Nossa política é igualdade na porcentagem Eu entendi, mas quando diz meio a meio O senhor fica automaticamente associado ao projeto Só que cada linha dele pertence a Biniap Se vamos trabalhar juntos Acho que deveria ser a partir da igualdade Bom, eu sinto muito Esse tipo de assunto não está em discussão Nós não trabalhamos 70 a 30 50 a 50 é o certo e o senhor sabe Não existe uma regra fixa O certo é que as partes entrem num acordo Sobre um valor a ser dividido Nurayati, o Tanner já chegou? Chegou sim Está na sala do senhor Honor Você leva um café para mim? É para já, senhor E sempre foi assim Parece que eu cheguei um pouco tarde Senta aí Oi Tem algum problema? Sim, alguns detalhes Que detalhes? O que foi? É uma coisa de princípios Na realidade, é algo mais do que um detalhe Bom, vamos avaliar isso e fazemos uma nova reunião Então Se for uma questão de princípios Não vamos necessitar de outra reunião Não é mesmo, senhor Honor? Se o senhor pensa assim, assim será Nesse caso, não será necessária outra reunião Fazer o quê? Ninguém nos obriga a entrarmos num acordo Eu não vou tomar mais o tempo de vocês Logo teremos outros projetos Com certeza Nós tentamos, mas não chegamos a um acordo Aliás, mande minhas lembranças a Xerazade Até mais Até logo Vai me dizer o que foi que aconteceu? Ele queria a metade Eu ofereci 70 a 30 e ele não aceitou O que foi que fez, Honor? É a coisa certa É um projeto grande E será com as melhores condições Mas não temos tempo Sabe quanto tempo falta para a licitação? Como vamos achar um outro sócio? Ah, nós acharemos, calma Não posso acreditar Como assumir um risco tão alto? Se não for 70 a 30 não entraremos Somos a Biniap E eles são a construtora TSC Em último caso, tivesse fechado em 60 a 40 É, a situação não está legal O tio Burhan não fala uma palavra O Ali Kemal voltou? Ele está hospedado num hotel Foi o que a dona Nadine me disse O tio Burhan ia visitar ele Ah, que lamentável Minha irmã vai ficar muito mal Não conte para sua irmã, Gani A Fusun já sofreu bastante Não precisa que eu conte Caesaria é um lugar muito pequeno A família da Ru já voltou A essa hora ela sabe de tudo É uma pena Tudo bem, filha Agora eu pego ele, está bem? Mas, vovô! Vamos, querida Deixa ele comigo Passa ele para mim Ainda está com febre? Está um pouquinho Onde está o termômetro, Nimette? Dona Fusun também levou Vovó, se continuar com febre Vamos levar o multe para o médico Espere, querida Vamos dar alguma coisa Para baixar a febre Ainda não tem notícias Do Ali Kemal, mãe? Burso, vamos fazer joias? Eu trouxe o material Eu não quero Eu já tenho joias Por que estão me tratando assim, mãe? E o que você esperava? Que pulassem nos seus braços? E o que eu fiz para elas? Eu gosto muito delas E não tive culpa Ah, sim, claro Gosta muito delas A gente se meteu em grandes problemas Dona Nadine Por que ela não voltou com a família? Filha, como ela ia voltar Depois de tudo o que aconteceu? Vão se casar mesmo assim? É claro que sim Temos que fazer isso Ah Sua chave, senhor Obrigado Bom dia Bom dia, senhor Pois não? Ali Kemal e Vilhaoglu Está hospedado aqui Qual é o quarto dele? 303 Quem, senhor? Não vai ser necessário Sou o pai dele O elevador é ali Papai? Venha, entre Olhe só onde você chegou Como pode se humilhar assim? Papai A boca está no quarto? Não Onde está essa menina? Por sua filha Sabe onde está sua irmã? Deve estar no jardim Mas o que ela estaria fazendo no jardim? Nemete, vá olhar Buki Shhh Nemete, silêncio Você vai acordar o Muti Não, não é? Não O casaco dela não está Nem os sapatos Ela não está em casa Nemete, não me assuste, por favor O que está dizendo? Ela saiu Procure. Bussu, fique com ele. Tá bom. Buki. 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 Buki, filho, onde você está? Buki. Sr. Sakipi, o senhor viu a Buki? Saiu faz pouco tempo, senhora. Onde ela foi? Ela saiu sozinha? O senhor nem perguntou para onde ela ia? Foi um erro muito grave, Aliquemal. Muito grave. Você é um homem com quatro filhos. Mesmo que a Rússia pendurasse em seu pescoço, você não devia ter aceitado. Ela me enganou, pai. Ela disse que me amava. E teria sido diferente? Ora, você teria entrado no quarto dela tranquilamente, sem casamento, sem compromisso? Se ela me amasse, eu teria casado. Ela está enganada. E você também. Mas pense como ela está agora. O que você fez com ela não é coisa de homem. Eu disse que ela me enganou, pai. Não entende? Eu achei que ela me amasse. Está bem. Eu entendo. Mas, filho, a Rússia é sua prima em segundo grau. Se você não se casar com ela, toda a caisseria vai falar. Vão dizer que entrou virgem na nossa casa e saiu mulher. E olha, você também tem filhas. Não percebe? Mas, papai... O que aconteceu, Nadir, querida? Boran, quando você vai voltar, querido? O que foi? Não foi nada, mas... Aconteceu alguma coisa. Senão, você não teria ligado para mim. É que a Buki saiu de casa... O quê? O quê? O que foi, pai? Como que saiu? Para onde foi? A Buki fugiu de casa? Eu não sei, Boran. Eu estou tremendo de nervoso. Espere, chegou alguém. E o que importa é isso? A que horas ela saiu de casa? Ela chegou, Boran. Filha, onde você estava? Quase me matou de susto. Fui comprar um termômetro para o meu irmão, vovó. Eu fui na farmácia da outra esquina. É que a minha mãe levou o da Bursin. Ai, minha linda. O que foi, Nadir? Ela foi comprar um termômetro para o Muta. Ah, graças a Deus. Quase acabei tendo um infarto. Por que saiu sem avisar? Peça para não fazer isso de novo. Está bem, Boran. Ela não vai sair nunca mais sem avisar. Não se preocupe. Até mais, Nadir, querida. A Buki foi comprar um termômetro para o irmão. Para o Muta? Está bem, pai. O senhor está certo. Está completamente certo. Eu nunca consegui ser o filho que o senhor desejava. Nunca fui um bom esposo. Mas quero muito ser um bom pai para os meus filhos. Se eu me casar com a rua, não vou poder ver meus filhos. Vai ser um grande erro, papai. Eu não quero. E essa é a sua decisão? O que me diz? Farei o que me disser, papai. O que eu faço? Ah, lhe que amou. Você dá um fora atrás do outro. E quando fica com água no pescoço, seu pai tem que chegar para te salvar. O que você quer que eu fale agora, filho? Que deve se afastar dos seus filhos? Não quero, pai. Não quero me casar com a rua. Está bem, então. Está bom assim, pai? Sim, está. Como está se sentindo hoje? Está melhor, não está? Ah. Vazo ruim não quebra fácil, não é, pai? Daqui a pouco ele vai ficar bem. Ah, e olha, tem sopa de frango no cardápio. Você quer ler um jornal, pai? Não. Eu não estou com vontade de ler nada. Eu vou ver um pouco de TV. Está bom. Eu vou sair, mas já volto, tá? Tudo bem. Vamos medir a pressão também. Iechin. Oi. Como está seu pai? Está melhor. Ah, que bom. Eu queria falar sobre a dívida. Pode falar. Quando meu pai foi internado, eu depositei um sinal. E quero saber quanto estou devendo agora. Se me lembro bem, até ontem era 80 mil. Isso, 80 mil. Logicamente, estão inclusos a cirurgia e o resto. Não podemos ir para o hospital público. Já faz dois meses que eu não consigo pagar. Tentei pagar o total, mas não consegui. Vamos fazer assim. Fale com o departamento social. Talvez possam lhe dar alguma solução. Se não, fale comigo de novo. Obrigada. Vou ver o que eu faço. Pai, essa é a Duru, não é? Esse é o potro da Duru. Duru é a égua que você fez carinho da outra vez. Esse é o potro dela, lembra? Cresceu tão rápido que ficou parecido com a Duru. É, os potros crescem rápido. Então, onde está a Duru? Ela morreu, ficou doente no inverno. Escutou, mãe? A Duru ficou doente e morreu. Kahn, lembra que uma vez lemos um livro sobre os seres vivos? Lá no livro dizia que todos os seres nascem, crescem e depois morrem. Alguns vivem muito tempo, mas outros vivem pouco. Às vezes ficam doentes. Isso. A Duru ficou doente. A Aishin também ficou doente. Mãe, Aishin morreu? Filho, eu já sabia. A Bala no livro manda. A Bala no livro dizia. A Bala no livro dizia. Olha o que foi doente. Para melhorar a Duru. A Bala no livro dizia. Obrigado.